Música Homem esfaqueado em partida de futebol no bairro Taquari O crime aconteceu no início da noite de ontem Em estado grave a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro Como é que vai jogar bola e acontece uma coisa dessas, hein? Roselina, é com você De fato, só usar as informações é de que eles estavam jogando bola aqui, uma turma Mas a gente não conseguiu identificar nem mesmo o primeiro nome Deste senhor Pessoal aqui do SAMU A unidade de suporte avançado 01 do SAMU foi chamada O ferimento de arma branca, o ferimento com faca O paciente está consciente, mas muito sangue no local Vai ser colocado na maca agora Aí, apesar de um ferimento a faca Muito sangue no local, mas ele vai ali, vai consciente Os médicos já conversaram com ele Ele está consciente Vai ser levado agora para o pronto-socorro Mas antes vai receber os primeiros atendimentos aqui mesmo Na unidade de suporte avançado Essa tentativa de homicídio, Edvaldo Souza Que aconteceu aqui no finalzinho da rua Baguari Aqui no bairro Taquari Início da noite de domingo Já começa a agitar daqui o plantão da noite de domingo Muitos populares, muitos curiosos Aqui é um campo de futebol Onde, segundo informações, ele estaria jogando bola com alguns amigos Com alguns colegas, ninguém sabe informar o nome dele Muito menos o motivo ou a pessoa Quem desferiu a facada neste senhor Já foi colocado aqui na ambulância A ambulância já vai saindo Direto para o pronto-socorro Do bairro Taquari, Rose Lima para o Gazeta Alerta